É, bem-vindo a Veneza. Coloque sua máscara e entre na festa. Dance, crie e socialize aqui nas derlubrantes ruas de Veneza. Nossa, isso aqui eu acho que é o carnaval de Veneza. Acho que é o novo, nova paradinha aí, né, minha galera? Eu usei essa cartola, lembrando que eu tô aqui com a conta aqui que logo vai ser doada, né? Pra lá não vai, só tem acesso ali onde aquela menina tá. Vamos ver aqui o que é que tem aqui. Vão, meu filho, some. Opa. Vamos ver aqui nesse carrinho aqui. Opa, entrei ali. Ali é tipo uma escuridão, que eu não sei o que é aquilo ali, mas tudo bem. Vamos sair daqui. Aqui vocês sabem o que que é, né, minha galera? É aquela sala que deu um bugzinho, ó. Vocês veem que ela tá andando aqui desesperadamente, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. O celular não tá muito... Vamos ver o que que tem aqui na loja. Pátio em carneirejo noite. Ah, tem um dia e tem a noite, ó. Depois eu vou tá comprando, minha galera. Eu tenho que passar de level da minha conta que eu tô upando, né? Tô upando uma conta aí, mas tá difícil. Passei por 5. Tá tenso. Tô até adicionando algumas pessoas aqui, ó. Tem uma parada aqui que pode interagir, ó. E com o piano. Lembre-se do lugar de ligar o som para trocar um instrumento. Eu não vou ligar. Eu acho que aqui não tem nenhum presente, né, minha galera? Tem nada aqui. Não deu nenhum plano de fundo. Não deu nada. Ah, é. Tem um presentinho aqui atrás de mim, mas... Com certeza deve ser baixo. Deixa eu ver aqui. Ah, coletamos aqui alguma coisa. Ok. Ganhamos ali. Será que ganhamos dois? Vamos ver aqui. Ganhamos só um. Olha. Gostei desse plano de fundo. Depois vou lá no dia para botar. Já vou mudar aqui esse lobo aqui. Eu não tô gostando desse lobo, minha galera. É um lobo feio, né? Mas não tem outro. Vai ver esse mesmo. Vamos colocar aqui. Olha que lindo. Sempre tem que clicar aqui em equipar. Porque se não clicar em equipar, não vai. Parece que a parada não foi. Meu Deus. Deu um bug. Equipou agora. Olha lá. Esse lobo é muito feio, né, minha galera? Meu Deus do céu. Era para ter a opção para tirar esse lobo. Lobo feio demais. Mas... Mas aí eu já peguei aí o plano de fundo aí, né? Para quem for ganhar conta. Eu tô adicionando algumas pessoas, né, minha galera? Só não entendi por que... Deixa eu ver aqui de novo. Eu peguei só um plano de fundo aqui. Mas parece que mostra dois, ó. E esse primeiro aqui, esse segundo aqui, eu não sei. Volte amanhã para a recompensa de número dois. Ah, tá. Então a gente vai ganhar esses três fundos, ó. Interessante, né? Hoje a gente ganhou esse. Amanhã... Ah, tá. Agora entendi. Bem legal, né? Gostei. Você pode estar interagindo aqui com as pessoas. Tem um aqui, ó. Eu tô adicionando algumas pessoas aqui, minha galera. Porque... Praticamente aí a conta tava noob, né? Sem ninguém. Pessoa quiser tirar ou deixar, né? Pessoa tira ou deixa, né? Mas aí eu adicionei aqui. Tem umas pessoas aqui que já adicionou. Cinco amigos. Beleza? O resultado logo vai sair. Eu devo postar hoje ou amanhã esse resultado aí. Vamos tá saindo daqui. Pra entrar é bom que você só precisa de comprar cartola, né? Ó. Já tô com a cartola aí do evento. Que é desse evento aqui, ó. Esse aqui, ó. Fuja para Veneza. Aí você compra uma cartola, né? Que é o presente mínimo. Aqui eu já peguei. Que é o presente lá do... Como é que chama? Eu não sei se eu já fui lá, não. Acho que eu não fui hoje lá, não. Eu vou até logo lá. Que é um negócio aqui da Boticário. Deu erro aqui de conexão. A internet minha não tá legal, minha galera. Tá ruim. Por isso que fica dando esses erros aí de conexão. Muita gente tá falando que esse evento vai durar até o mês que vem, né? Pra pessoa dar tempo. Eu não sei se eu já fiz o evento. Eu ia aqui hoje. Mas eu não sei se eu já fiz. Acho que não. Bem-vindo à loja ou boticário. Espero que esteja tendo um dia maravilhoso. Vamos ao lançamento. Enquanto na verdade você quer ser um boticário esperto, você irá ganhar boticões para adquirir itens exclusivos, ok? As pessoas estão amando a loja ou o boticário. Vamos arrumá-la para que fique sempre brilhando e organizada. Falou para a gente organizar. Vamos ver essa parada aqui desse presente. Opa! Ih, tem umas paradas aqui. Tem outro presentinho aqui. Vamos coletar essas paradas aqui que eu não sei o que que é. Opa! Peguei dois. Será que tem mais frasco? Vamos ver aqui se tem mais. Tem dois. Tem mais um aqui. Espera ainda, meu filho. Aqui, ó. Coletar. Três. Será que tem mais? Tem. Quatro. Acho que uns quatro é uns cinco, né? Esses frascos. Obrigado por me ajudar a arrumar a loja. Você ganhou alguns boticões. Ganhamos. Ah, uma cara nova. Bem-vinda ao lançamento da loja Boticário. Colecione e não deixe de conhecer. Eu pensei que eu já tinha pegado as outras paradas nesse, mas eu lembrei que não. Que foi na outra conta. Nessa conta aqui eu não tinha pegado nada. Ah, tá. Deu a pose de presente. Que eu não tinha pego ainda essa pose aqui, ó. Tão fofinha, né? Eu não sei se essa ação tá lá disponível no perfil. Vou até ver aqui. Que a gente... Pô, esse cachorro aqui tá me incomodando, minha galera. Cachorro feio demais, meu Deus me livre. Vamos ver aqui a ação. Ah, tem a tá aqui, ó. Não. Eu queria botar essa ação, minha galera. Pera aí ainda. Vamos tirar aqui de... A ação não tem. Isso aqui é a dança. Não vou botar essa dança, não. Pose. Da moda. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é engraçada. Agora aqui as poses, ó. Ah, por enquanto eu vou deixar essa. Esportiva não tem. Urbano. Ah, vou deixar essa aqui urbano. Opa. Saí. Eu esqueço que tem que... Eu esqueço, minha galera, que antes de sair... É... Você tem que... Equipar. Aqui, ó. Se você não equipar aqui, não fica. Equipar e salvar. Ah lá. Agora ficou. Ficou melhorzinho, né? Então, eu já vim aqui, já fiz algumas missões. Tá ok, né? Já lançou aí que eu acho, né, minha galera, o novo conjunto. Então, agora são dois conjuntos que eu tenho pra comprar. É esse aqui, é o conjunto de animação Diva. Olha que gracinha. Gostei desse conjunto. Depois eu vou comprar ele. E vou tá, né, minha galera, mostrando pro canal. Dois conjuntos aí. E seis mil avacões, né? É esse aqui, que quase ninguém gostou. Esse aqui é muito, muito... Eu não vou dar minha opinião, porque eu vou comprar ele, né? Aí lançou esses conjuntos. Lançou algumas paradas aqui de asas. Pra quem gosta, né? Alguns cabelos. Tem bastante novidades, hein? A casa também lançou mais um aí, ó. O pátio, o carneiro. Lançou essa fazenda aí, que eu vou ter que comprar essas duas aí pra trazer. Engraçado que agora não lançou mais nenhum pet, né? Vamos ver aqui nos pacotes se tem alguma coisa aqui. Olha o pacote de carnaval. Olha, minha galera. Pacotinho de carnaval, gostei, ó. Algumas parangolé aqui. Algumas roupas que também já foi lançada na loja, né? Olha, ainda vem esse conjunto aqui, ó. Do samba, ó. Pelo valor, tá legal, hein? Vem asas, vem as paradas todas, né? Tem esse aqui também, olha. Esse aqui também é interessante, hein? Tudo de praia. Tanto roupa pros homens como pras mulheres, ó. Cinco mil de avacões. Também achei interessante. Esse daqui é os conjuntos inicial. Legal, aquele lá. Legal, legal, legal. Tem esse aqui. Esse aqui é o conjunto do pátio, ó. Se você quiser comprar já com os móveis, olha. Seis mil de avacões. Tá caro, não. Né? Melhor comprar assim a todo, né? Gostei. E os móveis também sempre são lançados, ó. Tão tudo aqui também em algumas vendas de 15%. Onde é bem interessante pra quem gosta de montar as casas, né? E é isso. As novidades aí que eu queria mostrar pra vocês, né? E os pacotes aí de avacões novos, né? Que é esse aqui, onde eu já vi algumas pessoas. O Edu, que eu filmei ele com essa asa. Tá 21 reais, né, minha galera? Aqui você tem que botar crédito na Play Store, né? Pra você tá comprando. Aí tem outros pacotes também, né? Cada vez que você clica aqui, ó. Nas paradas de oferta vai aparecendo umas, ó. Tem essa aí, ó. Isso é 38 reais. 20 mil de avacões. 250 de gen. Vem essas asas aí. Eu não sou muito fã de asas, não, tá, minha galera? Eu sou muito enjoado pra negócio de asa. Não é essa. Essa aí tá 139. Também vem roupa, vem cabelo, vem olhos, maquiagem. Mais o valorzinho, né, minha galera? Eu com 139 reais eu estaria feliz hoje, viu? Não pra comprar esse kit aí. Pra comprar coisas pra mim mesma, né? Mas, enfim. Então, é isso. O vídeo era esse. Mostrando algumas novidades. Tem aqui os novos concursos de modas, né? Cojo, macacão, balé. Tem essas paradas aí dos eventos. Os dois. Esse aqui que eu acho que é da caixa. Né? Acho que esse aqui é da caixa. Eu nunca consigo ver. Deixa eu ver. Agora eu consegui. Novos itens. Onde vem aí agora em cima de carnaval, né, minha galera? Na caixa, né? Achei isso um absurdo. Né? Porque essa insígnima é igual meu amigo falou, né? Você conquistava aí fazendo aquelas ações. E você ganhava, né? Agora, colocou na caixa misteriosa, né? Eu, no meu ponto de vista, eu achei muito crueldade, né? Porque quando eu ganhei a sorte dos irlandeses, pô... Eu conquistei a sorte dos irlandeses, minha galera, no maior esforço. Eu gastei muito. Mais de 20 mil de avacões pra conquistar. Toda hora abrindo a caixa, abrindo, abrindo, abrindo. E nunca ganhava. Então, eu achei meio injustiça, né? Principalmente pra quem quer e coleciona insígme. Perdeu, né? É bem complicado, né? A insígme aí ter vindo na caixa misteriosa. Eu achei isso um pouco injusto. Principalmente pras pessoas aí que são colecionadores, né? Eu, particularmente, só coleciono os conjuntos. Imagina se bota um conjunto aqui na caixa. Meu Deus do céu. Vai ser bem complicado. Porque vai ser que tem que botar bastante dinheiro, né? Porque você vai rodando, 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 rodando. E nada de você pegar a parada, né? Já veio o conjunto de animação até nos pacotes de avacões que eu já comprei. Do super-herói. Eu achei uma coisa meio pá, né? Mas o avaquim sempre faz isso, né, minha galera? Mas é isso. Então o vídeo era esse. Espero de coração que vocês tenham gostado. Logo, logo essa conta aí vai estar na mão do sortudo, da sortuda, né? Que vai ganhar essa conta aí. E é isso aí. Forte abraço, coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.